Amigos MgMotos, se eu pegar o sol aqui é meu favor. É... Estou no município. Vou mostrar pra vocês aqui uma placa que vai sugerir. O sol vai ajudar. Olha... Eu amo Fabri. Legal, né? Fabri de Fabriciano. Fabriciano de Coronel Fabriciano. Ali... Aquela estrutura ali, a rodoviária. Tem um comércio mais popular aqui. De Fabriciano. Coronel Fabriciano, mais conhecido como Fabri. Mas quero falar daquela casa ali, aquela casa lá no alto. É... Aqui é chamado Praça da Estação. Mas essa casinha aqui do alto é chamada de Sobrado dos Pereiras. Foi criado em 1928. E consta que foi a primeira edificação em alvenaria da cidade. Vou mostrar a Laila pra vocês, ó. É essa casa aqui, ó. Na esquina. Essa bem da esquina. Foi a primeira edificação em alvenaria de Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano. É... Estou mais ou menos 200 quilômetros de Belo Horizonte. Ali está a minha destemida flecha de prata, minha companheira. Aqui, ó. E inseparável parceira de estrada. Aqui, Fabriciano, no passado, aqui está próximo a Timóteo, Ipatinga, complexo aqui do Vale do Aço. E, por exemplo, grandes empresas estiveram aqui, né? Então, aqui em Coronel Fabriciano, desses três municípios, um aqui do Vale do Aço. Vale do Aço porque é uma região que tem muita propriedade desse material. Coronel Fabriciano tem mais ou menos 110 mil habitantes. Ele fica entre... A população está entre Timóteo e Ipatinga. Ipatinga é bem maior. Quem nasce aqui é Fabricianense. É... Curiosamente chamados de Fabris, né? Ou Fabriciano, né? Ou... É... Tem um termo que eles falam aqui que é a mãe do Vale do Aço. Fabriciano foi... É... Descoberto primeiro, né? Aqui foi povoado primeiro, antes de Ipatinga. Ipatinga e Timóteo. Ipatinga chegou a pertencer a Fabriciano no passado. E hoje Ipatinga tem uma população maior do que Coronel Fabriciano. Mas sem delongas, assim, né? Quero... O que eu gosto muito, né? Todo mundo já sabe, é explicar por que que o lugar tem um nome, né? Acho que isso é relevante para... Para a história do lugar e até para a cultura também. Se apropriar dessa informação. É... Deixa eu dar mais um giro. Aqui atrás passa o rio Piracicaba. E... Mais para frente passa a linha férrea que faz Vitória-Minas, ou Minas-Vitória. Vou pegar esse eu amo, Fabriciano, que eu acho bem... Bacaninho. Tem uma arenazinha ali, talvez... Alguma atividade... É... De ar... Artística, né? Se usa muito essas arenas em praças. Mas... Eu quero falar de... Fabriciano Felisberto Carvalho de Brito. Mais conhecido como Coronel Fabriciano. E o mais interessante é que ele nasceu em Antônio Dias. Antônio Dias é um município que tem... Vindo de... Fica na 381. Antes de chegar aqui no... Em Coronel Fabriciano, Antônio Dias... É um município... Então, uns 15 quilômetros antes de chegar. É... Chama Antônio Dias. Então, Fabriciano Felisberto Carvalho de Brito. O conhecido Coronel Fabriciano. É de Antônio Dias. A cidade o homenageou. É... Ele foi eleito coronel... Ele recebeu esse título, né? Pelo Dom Pedro II. O título de Tenente-Coronel da Guarda Nacional... Para a região da comarca do... De Piracicaba, né? Então... Justifica-se o nome... Do nosso amigo... Ah, está havendo alguma... Incursão da polícia por aqui. Então, justifica-se o nome de... Fabriciano Felisberto de Carvalho Brito. Alguma coisa... Ou... Alguma... Ação da polícia... Social... Não sei... Enfim... Ele foi um comerciante, farmacêutico... Militar e... Político. Na época do... Do nosso imperador... Dom Pedro II, né? Que deu essa homenagem a ele. Então, ele ficou... Assim conhecido... Como... O Coronel Fabriciano. E eu estou aqui... O Mauro do MG Motos... Cá estou eu. Conhecendo Minas Gerais... Nos 853 municípios... E esse... É mais um... Para a minha coleção... Ele é de Antônio Dias... Vocês vão ver o vídeo... Do município de Antônio Dias... Aí... Conheça Minas Gerais... Dei que... Isso... Dei que tem uma cortar feita... Dei... Deixa o dom... São... GIÁ... Dei...